Durante um patrulhamento da polícia militar, os militares foram até o condomínio Valadares para o atendimento a uma ocorrência de ameaça com o uso de arma de fogo. Ó, espia aí a munição aí, ó, 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 aí ó. Diante da informação, um rastreamento foi iniciado e o suspeito localizado, né? Aí durante as buscas dentro do veículo, foram encontradas uma mochila e uma pistola carregada com 11 munições intactas, que aparece na imagem ali, ó. O homem apresentou o registro da arma de fogo, ok, a arma está registrada, mas não mostrou autorização para portar a arma, porque tem uma diferença nisso aí, né? Até quem tem autorização para ter a arma para atirar, para frequentar um clube, tem que ter uma guia de trânsito ou guia de tráfego para mostrar que está saindo do ponto A para o ponto B, a gente já cansou de falar disso aqui. Mas o tenente Oséas de Paula, ele participou da ocorrência, vai contar detalhes aqui para a gente, põe ele para falar aí. O Copom, que é o nosso centro de operações da Polícia Militar, enviou uma viatura até o local, onde havia um desentendimento entre pessoas daquele condomínio, e esse cidadão que foi preso, ele falou no momento que iria em casa, pegar uma arma e voltaria para resolver o problema. Diante dessa informação, a Polícia Militar, para prevenir um possível crime de homicídio ou qualquer outro crime dessa natureza, iniciamos o rastreamento à procura desse indivíduo e conseguimos localizá-lo em um veículo, transitando ali no bairro Castanheira, e durante a abordagem policial e a busca veicular, nós conseguimos localizar com arma de fogo dentro do veículo. Pelo que nós temos conhecimento, não é um indivíduo que pertence a gangues, que cometem crime na cidade, não, mas ele já tem registro policial. E aí complica ainda mais a situação, né?